Olá, galera do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fiz questão de mostrar pra vocês, olha lá. Quem aí tem um cachorrinho folgado? Esse é o nosso Urbana. Olha só, pessoal. Olha só, que folga. Urbana adora dormir debaixo da churrasqueira. Olha só. Sabe por quê? Porque aqui é fresquinho, né? O urinho está quente, fazendo muito calor. Eu acredito que é em qualquer lugar, né, pessoal? Qualquer cidade. E eu gostaria de iniciar esse vídeo hoje pra vocês falando um pouquinho do quintal da nossa casa. E hoje, como eu coloquei lá na foto, né, eu gostaria que vocês conhecessem, né, um pouquinho, não só o quintal da nossa casa, mas um pouquinho do que é a nossa casa, o que é o nosso lar, né? Porque outro dia eu estava conversando com uma amiga, a dona Creuza, e a dona Creuza chegou em mim e falou Nossa, eu tenho uma curiosidade de saber se o quintal da sua casa é bonito daquele jeito. Não só o quintal da nossa casa, dona Creuza, mas com a nossa casa. Tudo por aqui é muito lindo. Então, vamos iniciar o tour. Vamos fazer... Começando o nosso tour, né, como vocês podem ver, aqui é o lado de fora. É onde fica a nossa churrasqueira. Olha lá. Né? Aqui é o canto da churrasqueira. A área de lazer. E eu não sei nem como vai ficar esse vídeo, tá, pessoal? Porque eu tô gravando pra vocês, mas hoje eu sou a minha cara na minha. Tá? E é difícil a gente gravar um vídeo. Falar com vocês, não é fácil. Como eu disse pra vocês, eu estou na fase do aprendizado. Você direciona a cama pra um lado, mas ela vai pro outro, mas vamos lá. Tenho certeza que alguma coisa aqui vai acontecer. Entrando, não só no quintal da nossa casa, mas agora nós já estamos, né, dentro. Aqui é uma cozinha que nós temos, do lado de fora. Aqui vocês vão ter mais noção do que é o quintal da nossa casa. Aqui nós estamos dentro da cozinha, né? Onde daqui da cozinha, olha que coisa mais linda. Eu posso falar diretamente com Deus. Olha que preciosidade, né? Olha que lindeza. E hoje eu gostaria de falar pra vocês que eu vou gravar esse vídeo, porque talvez eu não vou ter tempo, né, pessoal, de gravar mais vídeo. Porque nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Isso aqui é um presente do meu netinho Pedro. Pedro, né, Pedro já conhece a história da vovó, já conhece toda a nossa história. Realmente, o Pedro sabe que nunca foi sorte. Sempre na nossas vidas foi Deus. E hoje eu gostaria de falar pra vocês que as pessoas perguntam, né, sobre a nossa alimentação. Então, eu gostaria de falar pra vocês que, pelo que nós plantamos, já dá pra ver, né, pessoal? Que a nossa alimentação é feita com muita linhaça, é muito óleo de linhaça. Então, a gente procura, assim, plantar, né, o nosso alface, plantar as verduras que comemos, porque eu não sei se vocês sabem, hoje em dia a gente vai no mercado, pessoal, olha lá. Eu acabei de colher a couve agora. Tá lá a batinha, pro almoço. E foi ali, colher na couve, que eu lembrei, né? Falei, deixa, lembrei da dona Creuza, deixa eu mostrar um pouquinho do quintal da nossa casa. Que a dona Creuza, né, ela cobrou, ela disse que ela gostaria de entrar no nosso canal. Então, quando você entrar, Creuza, né, você vai não só conhecer o quintal da nossa casa, mas você vai conhecer uma parte, né, vai começar a conhecer, antes já, uma parte, né, da nossa cozinha, da área de lazer, lugarzinho onde a gente ama ficar, um lugarzinho de paz, um lugarzinho muito bom, muito gostoso, que eu tenho prazer, né? Quando eu saio do meu trabalho, eu vim pra minha casa, porque a nossa casa, né, é um lugar de amor. Então, eu gostaria de falar pra vocês hoje, eu não sei se, como eu disse, se eu vou gravar mais vídeos, se eu vou ter tempo, e eu gostaria de já falar pra vocês, né, desejar pra vocês um ano de mentes mudadas, né? Mentes novas, e falar pra vocês, né, seja um vendedor de sonhos. Gente, como é gostoso vender os sonhos, né, porque quando você tem condições de vender o sonho, porque isso aqui que eu tô fazendo hoje foi um sonho que me venderam. Eu gosto muito de curtir Fran Adorno, eu gosto muito de curtir Delícias da Lia, que é uma menina jovem lá da Bahia, né, que ela tem duas filhas lindas, e os vídeos que ela posta são vídeos sobre o lugarzinho onde ela mora. Ela é uma pessoa humilde, né, e que tem conseguido mostrar um pouco da humildade dela, né, através do canal, canal que ela tem, que chama Delícias da Lia, e eu gosto muito de curtir ela. E vou falar rapidinho, porque nós estamos, né, pessoal, com pressa, agora nessa época de Natal, a gente ainda tem que ir pro supermercado, fazer uma compra, amanhã tem 12 horas de trabalho no hospital, não sei se vocês sabem, mas eu ainda continuo trabalhando, né, e gostaria de falar pra vocês, né, que vocês, desejar pra vocês um ano novo, de mentes, né, novas, né, dizer que a gente precisa mudar a nossa mente, dizer pra vocês, seja um vendedor de sonhos, e também falar pra vocês, né, pra que vocês tenham um caso de amor com vocês mesmos nesse ano e com a saúde de vocês. E que vocês não tenham medo da vida, né, que vocês tenham medo de não viver a vida intensamente, né, porque o quintal da nossa casa surgiu através de uma ideia, onde nós falamos, vamos começar, e aqui estamos nós. Dizer que nunca é tarde, né, pra se começar, né, galinha cocorocó. Então, você já conhece, vamos começar a fazer o tour, né, da nossa varanda, do quintal da nossa casa, e gostaria de mostrar pra vocês aqui como qualquer lugar, de qualquer casa, é a parte da lavanderia, né, eu estou lavando roupa, vida normal, de qualquer pessoa, de qualquer dona de casa, aqui fica a nossa lavanderia, aqui, com licença, aqui vamos abrir, vamos abrindo, aqui é o banheirinho, vamos acender, aqui é o banheirinho da área de lazer, né, aqui é o banheirinho, que fica na área de lazer, banheirinho, como vocês veem essa porta, é o banheirinho da área de lazer, né, e é assim o quintal da nossa casa. Futuramente, né, mais pra frente, a gente quer começar a gravar o vídeo, desfaxina, a gente quer começar a gravar o vídeo pra vocês, mostrando, né, como que é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia é um dia de pessoas normal. E eu, né, com a minha cesta, já fui colher couve, e agora eu vou colher mais um pouquinho de couve pra uma amiga. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês como que elas estão, mas eu creio que eu vou conseguir. Então, ficam pra vocês hoje registrados um pouquinho do que é a nossa varanda, do quintal da nossa casa. E é tudo ao vivo, pessoal, vocês estão vendo até o senhorzinho que vende as coisas lá, falando no seu alto-falante, lá fora. Assim é o quintal da nossa casa. Que nós queremos mostrar tudo pra vocês, como estão as furtíferas, como elas estão indo, se elas estão produzindo ou não. Aonde que nasceu o quintal da nossa casa? Olha o céu, pessoal, que céu mais lindo. Que coisa mais linda. O quintal da nossa casa nasceu aqui. Eu e meu esposo sentado ali, a gente resolveu, como nós gostamos muito das plantinhas, nós resolvemos fazer alguma coisa, porque nós estamos envelhecendo, né? E coisas assim que iam mexer com o nosso físico, nós não íamos nos tornar aqueles velhinhos que ficam dentro de casa. Só do lado da TV. Isso não faz bem, pessoal. Olha só que coisa mais linda que estão nossas menininhas. Pimenta. Gosto muito de pimenta. Olha só que lindeza que elas estão. Né? Olha. Que lindas. Nós temos vídeo lá no canal das berinjelas. Nós plantamos berinjela novamente. Já colhi muita couve hoje, como vocês viram lá, né? As couve que vou fazer pro almoço. Aqui. As rúculas, né? Também tem lá no canal, quando eu falei pra vocês que a rúcula também pode ser plantada, né, pessoal? Em qualquer lugar, ó, a rúcula estão plantada em um saco de ração. Nós compramos a ração do Obama e nós aproveitamos tudo. Nossos hortelãs. Aqui. Alface. Olha que lindas que estão as alfaces. Aqui. Almeirã. Que nós gostamos muito. Porque a gente vai no supermercado hoje, pessoal. Você compra a verdura quando você chega na sua casa. Você lava, coloca na geladeira. E quando você volta outro dia, tá tudo podre. Né? Aqui são todas... Tudo as verduras são plantadas sem agrotóxicos. Aqui. São mudas, né? Que eu adoro fazer quando eu tô em casa de folga. Né? Eu adoro. São mudas que vai lá... Pra minha amiga Clarice Xavier. Clarice Xavier comprou uma chacra, né? E ela colocou muitas mudas. Compraram muitas mudas frutíferas lá. Então, isso aqui também são mudas que estão preparadas pra ela. Também. Aqui. Nossa parreira de uva. Que, por sinal, está muito bonita. Era nosso sonho, né? Levar. É nosso sonho. Levar a parreira de uva até lá na frente. Fazer um corredor de uva. E eu vou estar aqui mostrando pra vocês. Vamos lá. Vamos andando. Mais um pouquinho. Levando a cestinha. E vamos lá. Mostrar. A nossa preciosidade. Que nasceu daquele pezinho de amora que eu mostrei pra vocês ali. Olha só. Que coisa mais linda. Né? Olha. Que lindeza. Como elas estão lindas. E são doces, pessoal. Vocês não tem noção de como elas estão lindas. E como são saborosas. Olha só. E a gente não tem que agradecer a Deus mesmo por todas essas preciosidades. Pitanga. Nosso pezinho de pitanga. Tá crescendo bem. Nossos pés de mamão. Como vocês podem ver. Eles já estão dando, ó. Florzinhas aqui. E eu gostaria de mandar esse vídeo, pessoal, lá pra minha amiga Rosana Santos da Bahia. Ela fala, né? Que ela tem vontade de vir pra Olhinhos conhecer a nossa casinha. Então, tá aí, Rosana. Sinta-se abraçada por nós e acolhida quando você vier pra Olhinhos, ok? Também gostaria de mandar esse vídeo lá pra minha prima, desde Sobrejeira. lá de Jaguaraíba. Várias primas, né? Um abraço pra todas vocês que tiveram vindo esse vídeo. Olha o pé de pimenta. Eu sei que vocês têm coisas muito lindas por aí, mas eu também me orgulho do que eu tenho por aqui. Olha só. E eu já fiz uma colheita hoje. Olha que lindas. Olha que lindas os almeirão branco, que eu plantei outro dia mesmo. Hoje eu já colhi couve. Por sinal, já vou comer couve no almoço. Olha as menininhas rosas. Como elas estão lindas. Cravo. Olha lá. Onde a gente coloca o mamudinho. Onde a gente enterra o mamudinho, elas nascem. Então, pessoal, gostaria de falar pra vocês que eu sou grata a Deus por todas as coisas que ele fez na minha vida. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho delas. Meu netinho Pedro adora quando ele vem aqui. Ele já sabe que aqui tem fruta doce no pé. Olha que lindeza. Se a gente não tem que se orgulhar das coisas que Deus cria pra nós. E muitas vezes nós não sabemos aproveitar, pessoal, viu? Um pedacinho de chama. A gente pode plantar muitas coisas ali também, almirando, passando. A maquininha devagarinho pra que vocês possam contemplar. Olha o tamanho dos pés de couve. E só dois, pessoal. Não precisa muito, viu? Dois pés de couve no quintal. Faz um sucesso que vocês não tem noção. Então, eu gostaria de terminar esse vídeo. Parar por aqui. E desejar a todos vocês esse vídeo. Como eu disse, que ele chegue até Curitiba. Que ele chegue até Arassatuba, pros meus sobrinhos. Getro Almeida, que vocês possam curtir um pouquinho. Se nesse dia nós não pudermos nos abraçar, nós não pudermos estar juntos. Que vocês possam saber um pouquinho. O que é o quintal da nossa casa. Esse vídeo eu mando também pro Antônio. Meu amigo Antônio lá de Goiânia. Antônio, você disse que você mora em apartamento, né? Que você gostaria muito de ter um quintalzinho. Que você pudesse plantar. Mas você pode plantar. Você tá vendo onde tá plantada a minha mora? A nossa mora, do quintal da nossa casa. Ela está plantada em um vaso. E olha como ela é linda. Esse vídeo vai pra Creuza Silva. Diz que tem um prazer, né? Em assistir nossos vídeos. E gostaria de desejar a todos vocês. Um final de ano. Um Natal, né? Que será daqui a três dias, né? Um Natal cheio de paz. Que isso é o mais importante. Pessoal, a simplicidade, a paz, não é dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda. Mas não traz felicidade. O que traz felicidade é a gente ter paz. É a gente ter amor no coração. Um coração apto a perdoar, né? Isso. Um coração limpo. Um coração cheio da presença do Senhor. Cheio da presença do Espírito Santo. É isso. É isso que nos traz felicidade. Eu termino esse vídeo por aqui. Usando a câmera naquilo que nós mais amamos. Amora. Olha lá que coisas mais lindas. Né? Eu desejo a todos vocês um final de ano cheio de paz, muita saúde. E que nosso ano seja próspero. Próspero de paz, próspero de saúde. Ok? Ok? Ok.